Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e traz os nossos entrevistados. Meu nome é Cassieri e hoje a gente está aqui com a Débora Leite. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Cassie. Hoje a gente vai estar falando sobre desinibição na juventude, então se você conhece aquela pessoa mais inibida, aquela pessoa tímida, já compartilha com ela, que eu acho que o Teática, a entrevista, o bate-papo de hoje vai ser bem interessante nessa parte de entender melhor o mecanismo da inibição e trazer estratégias de como desenvolver a desinibição na juventude. Então, para começar a entrevista, eu vou estar lendo o minicurrículo da Débora. Então, a Débora Leite tem 38 anos, ela é natural de Conceição do Jacuípe, Bahia. Atualmente, ela mora em Foz do Guaçu. Ela é bióloga e professora universitária e voluntária da CINVEX desde 2018. Então, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber o que é inibição, né, para começar assim. Tá, então, antes a gente fala da desinibição, é legal talvez a gente começar pela inibição, né. Então, inibição tem relação com aquele processo da timidez, como você colocou ali, né, que esse vídeo podia ser útil para essas pessoas mais inibidas. Então, a pessoa ficar um pouco mais contida, com a manifestação dela mais, assim, introvertida, ter mais dificuldade de se expor, né. Então, vai nessa linha. Quando a gente fala de desinibição, é o movimento ao contrário, né. A pessoa está mais introvertida, se colocar para fora, colocar as suas energias, sua intenção, seu pensamento. Então, né, ficar mais exposta em alguma medida à manifestação dela ali, né. E daí, como que surgiu esse interesse pelo sistema da desinibição? Então, o interesse por esse tema foi bem engraçado, porque, assim, a princípio não foi um tema que teve uma automotivação, uma motivação pessoal para fazer essa pesquisa, assim, mais rápida. Mas algumas pessoas me davam esse feedback da questão da desinibição. Ou pessoas com questões de inibição vinham me perguntar como é que era, como é que eu fazia para ser mais, assim, desinibida, mais faladeira, né, como as pessoas costumam muitas vezes colocar. E aí, aquilo me chamou a atenção e aí eu parei em um determinado momento, não foi algo que eu fiz uma super auto-pesquisa, exaustiva, mas eu parei para pensar como é que era a questão da desinibição do meu caso. E aí, para isso, eu vou contar uma história rapidinha, né, breve. Mas, assim, eu sempre fui uma criança desinibida, né. Então, nos ambientes onde eu estava, eu sempre me comuniquei, conversei com as pessoas. E, assim, eu vi no meu caso que a minha desinibição tinha muita raiz na consciência e ofilia. Eu gosto de gente, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto dessa interação. Então, criança eu tinha muito esse processo. Só que na adolescência, o meu porão consciencial, nessa fase aí que muitas vezes a gente se volta para essa manifestação mais imatura ali da consciência, alguns retrocomportamentos, digamos assim, eu tive um porão mais inibido, de maior retração emocional. E aí, uma das coisas que eu lembro que me deu força para vencer essa inibição momentânea nessa história da minha vida foi, não, mas eu não era uma criança tímida, assim, tinha os meus momentos de timidez, mas a maior parte da minha manifestação era mais desinibida, mais chegar das pessoas. Então, eu fui fazendo alguns auto-enfrentamentos naquele momento ali da adolescência para voltar a ser quem eu era. Então, eu lembro que eu tinha essa linha de raciocínio, não, eu preciso voltar assim que eu sou. Essa era, eu era aquela pessoa ali da infância, eu estou assim hoje. E aí, eu fui fazendo alguns, algumas coisas, apliquei algumas técnicas de maneira intuitiva que acho que a gente pode conversar ali no Teatica, para ir voltando para essa manifestação ali na saída da adolescência e mais para a fase adulta. Escolha profissional me ajudou bastante nisso também. Enfim, aí a gente vai conversando. E como que você percebe, assim, a característica da inibição? O que você acha que está por trás, assim, desse processo, assim? Olha, por exemplo, ali no meu caso, a minha inibição, ela foi muito atrelada às questões de escondimento emocional. Então, eu tinha as crises da adolescência, as dificuldades de lidar com alguns processos, tinha as minhas imaturidades e ao invés de transformar isso, colocar isso de uma maneira mais agressiva, colocar isso para fora, como eu brincava, né? Ao invés de explodir, eu implodia. Então, eu colocava as coisas mais para dentro. Então, no meu caso, teve muita relação com o escondimento emocional. Mas, de maneira geral, essa questão da inibição, ela tem relação com algum tipo de escondimento. Algo que a pessoa não quer mostrar por alguma insegurança, por algum medo, né? Então, acaba que tem relação com esse processo, aí eu vejo. Mas, eu acho que a causa da inibição de cada consciência, ela vai ser única. Então, aí vai realmente caber fazer uma auto-pesquisa para observar o que a gente está querendo esconder, o que está por trás dessa inibição. Porque um grande erro que eu vejo é que a gente quer esconder, às vezes, uma coisa, mas a gente não é uma característica uma coisa só. Somos um pacote completo. E nessa história, a gente acaba tonindo muito a nossa manifestação. Então, a gente acha que vai esconder um trafar, um medo, uma insegurança, mas a gente deixa de se manifestar na nossa completude, né? Então, e aí vai recorrendo cada vez mais a esse recurso. E esse recurso que pode ser um recurso que é neutro, né? Você está, assim, um pouco mais na sua, digamos assim, um pouco mais recolhido para entrar num processo mais nosográfico de inibição, de timidez, de travação emocional. E aí, em casos mais extremos, até, de certo, isolamento social. Dentro disso, não sei se você chegou a pesquisar, mas qual que seria, nesse caso, então, a diferença entre a pessoa inibida, a pessoa tímida e uma pessoa introvertida? Porque, às vezes, pode gerar uma confusão. Não sei se você chegou. Sim, sim, pode sim gerar uma confusão. O que eu vejo? A pessoa introvertida, ela naturalmente, ela é mais reservada, né? Então, eu me considero uma pessoa introvertida em alguns contextos. Hoje, eu acho que eu caminho mais na ambiversão do que necessariamente na maior parte do tempo da introversão. Então, apesar de ser uma pessoa super expansiva, de ser muito comunicativa, eu não sou uma pessoa que gosta de expor muito, assim, a minha intimidade, as minhas questões pessoais. Tem gente que tem mais facilidade, né? Com esse processo. Eu já não gosto muito. Então, eu sou mais, assim, introvertida, mais reservada, assim, nesse ponto. E aí, eu vejo que a questão mais eu consigo falar, né? Tranquilamente, ter uma desimbição, a questão do humor, eu acho que ajuda bastante nesse ponto. Você, né? Tá mais bem-humorado, tá mais leve, mais tranquilo, eu acho que ajuda bastante. E aí, eu vejo que a inibição, ela já vai ter mais relação com aquilo que a gente estava falando antes, dessa questão de querer preservar alguma coisa demais, querer proteger, né? Querer esconder alguma questão. Então, a pessoa muitas vezes mais inibida tem alguma questão, algum ponto que pra ela parece uma fragilidade, às vezes até mesmo é, e ela quer proteger muito aquilo, né? Então, aí eu vejo que já vai caminhar mais pra esse contexto mais específico, digamos. E dentro disso que você está comentando, né, da inibição, como que a, tipo assim, a questão da inibição, ela pode atrapalhar muitas áreas da vida, né? Daí, se eu puder comentar como que ela pode atrapalhar as relações com as pessoas, né? Até a própria pessoa com ela mesma. Sim, assim, a gente perde um pouco essa troca com o externo, né? Então, a gente vai ficar muitas vezes no nosso mundo das nossas próprias ideias, desse mundo ideísmo, entrando numa visão cada vez mais curta, entrando meio que numa redoma mesmo da própria realidade. E é essa troca com o outro que faz a gente expandir muitas vezes a nossa visão, com o outro, com outros ambientes, com outras culturas. Então, às vezes a gente conversa e você fala assim, ah, mas eu estava pensando em seguir por essa linha. E você, ah, mas, cara, fazer isso aqui é muito mais fácil. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Ou, às vezes, a gente até pensa, mas leva o dobro, o quinto, o quinto tempo daquilo para chegar naquele mesmo local. Então, juntos a gente pode, muitas vezes, chegar aí mais rápido, às vezes até mais longe em algumas questões. Então, eu vejo que essa troca, né, ela é algo essencial dentro desse processo ali da desinibição. Então, e aí, ainda nessa linha sobre como que isso pode atrapalhar a pessoa, né? Então, tem essa questão que eu mencionei da gente, às vezes, ganhar mais tempo, abrir um pouco mais a nossa cabeça nessa questão das interações, chegar mais rápido em algumas conclusões, crescer junto. Outro ponto que eu vejo também é que, assim, a pessoa, ela perde, e ainda nessa linha, ela perde o realismo, né? O autorealismo, ter essa noção mais real da própria manifestação pessoal. Então, às vezes, ela acha que alguma coisa ali está tudo certo, que aquele hábito que ela tem, né, é tranquilo, não prejudica em nada, mas ela, às vezes, não tem a chance de ter um feedback de um colega, de fazer diferente, às vezes, fazer algo que pode ser até positivo, mas fazer de maneira mais otimizada. Então, eu vejo que a gente acaba perdendo esse realismo, né? Um outro ponto, a gente perde muitas oportunidades. A gente tem muitas oportunidades que advêm dessa troca, né, dessa interação com as pessoas. Se a gente vai se ensimesmando, se a gente vai se interiorizando cada vez mais, a gente pode perder essas oportunidades, né? E aí tem outro ponto que eu vejo que é sério também, que é essa questão da omissão. Então, quando a gente entra nesse contexto ali de maior retração emocional, de maior inibição, muitas vezes a gente, são pessoas ou são consciências que têm muita facilidade de observar as coisas, às vezes, vem ali um detalhismo ali para observar, mas ela agora, ao invés de não receber o feedback porque ela não está aberta, ela também não faz essa outra contrapartida, ela não dá esse feedback, né? Então, poderia ajudar em algum contexto ali. Então, na prática, ao fim e ao cabo, o que eu estou trazendo aqui? São vários contextos em que essa consciência dispelidiza oportunidades interassistenciais. Sendo ela num contexto ali de mais assistente, podendo ajudar aquela pessoa, ou até mesmo recebendo um feedback, ou recebendo uma assistência, e aquela troca ali ser algo positivo para ambas as partes. Então, no final das contas, a gente vê que a pessoa pode acabar chegando num contexto de desaceleração evolutiva, de estagnação evolutiva, e acaba perdendo boas oportunidades que essa vida intrafísica pode proporcionar por uma questão egoica, por estar querendo, às vezes, defender algum contexto, ou por alguma inabilidade de lidar com alguma coisa. Então, tem alguma dificuldade nesse sentido? Vamos em frente, vamos pedir ajuda, vamos enfrentar esse processo. Tem mais dificuldade de confiança em alguns contextos? Procura recursos, pessoas que você confie dentro daquele ponto para começar a se desinibir, talvez, em zonas que você tenha um pouco mais de segurança ou tranquilidade. Então, ir procurando essas estratégias para ir se autodesafiando positivamente, digamos assim. E como que você... Você já comentou um pouco, né? Acho interessante, porque você... No início, você já comentou falando que você era uma criança desinibida e, na parte das adolescentes, você começou a ficar mais inibida, né? E daí é interessante que você teve uma auto-pesquisa ali para estar conseguindo diferenciar, né? E daí a pergunta vai, tipo assim, como que a misologia, ela influencia nessa questão tanto da inibição quanto da desinibição? Nossa, no meu caso, foi um dos fatores, assim, que eu vi que teve efeito, tá? Então, tinha uma mesologia ali, então, você falou, né? Conceição de Aquipe, a cidade onde eu nasci, é uma cidade super pequenininha, 30 mil habitantes, com um open scene, assim, bastante religioso e que tem muitas questões relacionadas a estimular essa questão de não aparecer a manifestação da pessoa, ou seja, de estimular, digamos assim, essa questão da própria inibição. E aí, juntando com esse processo, né? Esse contexto mesológico de cidade de interior e com a minha dificuldade de lidar com o turbilhão emocional ali do começo da adolescência, eu acabei recorrendo a esse recurso do vou para um canto aqui entender o que é esse processo, entender essas manifestações, mas, na verdade, eu não estava entendendo muito bem, eu estava mais me enrolando dentro daquele contexto e fui ficando mais inibida. Então, eu vejo que a mesologia, sim, ela tem um papel importante, né? Não é à toa que, num determinado momento da minha vida, eu me dediquei à auto-pesquisa da desrepressão, porque isso acabou, né? O fator maior, no meu caso, ali foi o processo da repressão e a inibição foi como uma espécie de consequência nessa manifestação, né? Naquele momento da adolescência, então, acabei pesquisando coisas nessa linha e o contraponto positivo, digamos assim, que é a questão da própria autenticidade, que é você aparecer, né? De fato, aparecer as suas características. Então, eu vi que, no meu caso, essa questão da mesologia, ela teve um papel importante, principalmente ali no contexto mais da família, mais próxima e dos amigos e da cidade, né? Então, eu... Só que, assim, eu respondi àquela mesologia daquela forma. Então, isso também tem relação com o meu processo, é como eu lido com essas coisas. Então, no meu caso, eu não colocaria só na conta da mesologia, mas também na questão da minha própria maneira de lidar com os problemas e com as questões, né? Tinha esse processo. Como uma fase que isso foi mais recorrente, isso acabou fazendo parte da minha manifestação por um período da minha vida. Agora, olhando para esse contexto atual, em que eu vejo que tem muitos jovens com esse processo de inibição, eu vejo que não era algo da minha época, sim, né? É a questão das telas, da internet. A gente passa muito tempo interagindo com a tela do celular, com a ideia de que é o computador, com a ideia, achando que a gente está interagindo com pessoas. Então, assim, a gente pode interagir ali, ter conteúdos, e é muito bacana a internet. Claro que a internet é muito bacana, mas nada troca essa interação aqui, falando, olhando nos olhos, trocando energia, percebendo as micro inspeções, e tipo, você está falando assim, ah, eu estou bem, mas eu olho no seu olho e vejo que às vezes não está bem, ou que você está querendo conversar, ou que você está muito bem, mas que agora não é o momento de falar sobre isso, quem sabe a gente toma um café depois, enfim, né? Essa interação, ela é muito rica, e a nossa vida, né? Dentro aqui desse paradigma consciencial, ela é uma vida bioenergética. Então, essa interação, ela é muito importante. As telas, os celulares, são recursos que podem ajudar a ampliar a nossa visão, mas se a gente fica só nisso, aí vai para o outro lado, né? Vai para o lado, muitas vezes, da monovisão, né? Então, eu vejo que, como eu falei, em termos profissionais, eu atuo como professora, então, eu lido com muitos jovens, e aí eu tenho visto muito processo de inibição, e principalmente inibição emocional, associado com essas questões de muito tempo de tela, desde a infância, né? Com cinco, seis anos, às vezes, já está ali no celular, e a minha geração não foi a geração que estava ali na infância com o celular, foi a geração da internet na adolescência, né? Que apareceu ali na adolescência, nos computadores, então, foi uma outra maneira de se relacionar, digamos assim, com a internet. Acho que é legal fazer essa ponderação, assim, digamos. Sim, realmente, acho que a questão da tela, ela influencia muito, assim, na forma que a pessoa, ela vai, né, se relacionar com as outras pessoas. Daí, eu queria entender melhor, você comentou no início, sobre a questão do porão consciencial, se você, acho que você comentou sobre o porão consciencial, se você puder falar o que é o porão consciencial e explicar um pouco melhor, né, dentro do tempo da desinibição. Sim, então, o porão consciencial, essa fase da consciência, né, em geral, ali, se começa no período da adolescência, e a gente gostaria que ele fosse o mais curto possível, principalmente dentro do contexto da Invex, né, então, esses são os pontos importantes, onde a gente está se manifestando com posturas muito imaturas, muito associadas ao nosso processo umbilico-chacral, mais instintivo. Então, vem à tona, ali, muitas vezes, aquilo que eu chamei dos nossos retrocomportamentos ou o nosso retroério. É como se suptasse, ali, as nossas imaturidades, por vezes, mais antigas, as nossas dificuldades, as nossas lacunas, ali, mais difíceis, digamos, ali. E meio que aparece tudo junto, né, Então, foi essa fase aí que eu tive essa dificuldade, eu acabei me tornando uma adolescente, digamos assim, mais inibida. Então, eu comecei a ver uma série de comportamentos, uma série de maturidades, uma série de inabilidades para lidar com algumas coisas, e, no meu caso, eu entrei num processo de autocobrança, de não querer ficar mostrando aquela série de erros e de maturidades, e de ir para um canto para ficar pensando e só sair de lá com aquela resposta pronta. Daí veio, no meu caso, ali, a inibição, né, então, eu fiquei por um tempo, digamos assim, com aquele comportamento, mas aquilo não estava me ajudando porque eu não estava conseguindo, digamos, sair daquele contexto, daqueles problemas sozinha. E aí, o que eu fui vendo no meu caso? Problemas que eram pequenos, eles acabam se tornando grandes demais, porque emocionalmente, aquilo ia tomando proporções maiores, né, do que, de fato, aquilo é. Lembra que eu falei da questão de perder o realismo, né, então, isso acabou acontecendo ali. Então, no meu caso, o fato de eu ter essa noção de que eu não era assim, me ajudou muito, porque aí eu comecei a pensar em estratégias naquele primeiro momento, né, porque o meu contexto era muito mais de invex intuitiva do que invex técnica, eu comecei a pensar em algumas coisas para me ajudar a sair daquele contexto. Inicialmente mais por mim, né, e depois ali procurando ajuda com pessoas próximas, né, e tentando ir saindo daquele contexto aos poucos, né. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta completa, mas você vai puxando lá. É, então, a gente já... Acho que já deu para ter um panorama, né, da inibição. Acho que daria até outro teatro para falar sobre isso, que é bastante conteúdo, assim, bastante coisa para falar. Mas daí já entrando na desinibição, né, que é o tema, assim, né, então acho que já deu para ter uma visão de conjunto sobre inibição. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é a desinibição, né. A gente já sabe o que é desinibição, o que é desinibição. Você já comentou um pouquinho mais. Então, desinibição vai entrar nessa linha, então, da pessoa, ela se colocar mais, né. Não está nesse processo de inibição ou de maior retração. E aí, quando eu falo, gente, assim, de desinibição, uma pessoa desinibida não é necessariamente aquela pessoa que chega falando alto, né, é de chegar, tipo, cheguei, né, no ambiente. Não necessariamente. Mas está mais nesse contexto de que ela não está nessa questão de retração. Ela não tem problemas ou grandes dificuldades de mostrar quem ela é, né. Então, ela não está preocupada em proteger necessariamente ou esconder alguma questão. Então, a pessoa mais desinibida, em geral, ela vai estar mais tranquila com os seus trafores, sem querer escondê-los, digamos assim. Também com os seus trafores, com as suas dificuldades, ela vai estar mais em dia. Então, nesse ponto, o que eu vi que foi me ajudando até a melhorar os meus níveis de autodesinibição, né. Talvez isso seja uma das perguntas aí mais pra frente, mas vou acabar me antecipando porque acaba encadeando o assunto. Isso acabou... A autopesquisa, ela acabou me ajudando muito dentro desse contexto de desinibição. Porque como eu tinha essa dificuldade com relação a alguns contextos emocionais, a lidar com o próprio erro, eu ficava meio assim, mas e se aparece alguma coisa que eu não sei? Como é que eu vou fazer? Comecei a ficar nessa, assim, tipo, querendo esconder, de aparecer pra aparecer só pra mim, não aparecer pro outro, querendo, sabe? Um negócio que, tipo, zero sentido, mas na minha cabeça não é pra fazer algum. Depois que você coloca pra frente, você fala, cara, mas não faz nenhum sentido, isso não vai funcionar. E aí a autopesquisa nesse ponto me ajudou, porque, assim, tá, eu já conheço bem, né, alguns conjuntos de traços, trafóres, trafares e trafais, então, trafóres aí, os traços força, aquilo que alavanca a consciência, os trafares que em relação com as nossas imaturidades, que acaba sendo muitas vezes um peso carregar, essa coisa que a gente precisa resolver, e aquilo que falta que são os trafais. Então, ter essa visão mais realista, se aproximando mais disso, me ajudou a não entrar nessa linha do escondimento. E aí, qual foi a última ponta, digamos assim, que eu mexi, né, em termos de auto-pesquisa? Não ter medo dos erros novos ou das imaturidades novas que podem aparecer, e que elas vão aparecer nas interações, e que bom que ela vai aparecer, porque eu vou poder saber o que que é, dar nome, né, pro problema, digamos assim, identificar, fazer um diagnóstico e resolver. Então, a auto-pesquisa me ajudou muito nesse processo da auto-desinibição. E, de certo ponto, até desde o começo daquele processo que eu mencionei da questão mais intuitiva, tinha algum nível, não ali, de auto-pesquisa, mas de auto-conhecimento de si, de saber que na infância eu tinha um perfil mais desinibido. Então, por que que eu não podia pelo menos estar naquele nível que eu tava antes, né, então, nesse ponto, desde ali de quando ainda era um auto-conhecimento, me ajudou pra caramba, e aprofundando cada vez dentro dessa questão da auto-pesquisa, eu fui ficando mais tranquila com relação a, ah, eu não tenho nada pra esconder, não preciso ficar me protegendo o tempo todo, né, mas, por exemplo, eu ainda me considero uma pessoa, que aí são termos que às vezes podem causar confusão, que tende a ser mais discreta, que tende a ser mais, é, introvertida, né, então, as pessoas que eu conheço, converso profundamente, inclusive falo mais de mim, digamos assim, né, que eu falei que antes era um travão, de falar um pouco mais de si, da própria manifestação, mas, assim, em alguns ambientes, às vezes eu vou chegar mais quietinha, vou observar, porque eu tenho esse processo do detalhismo, da observação, e aos poucos eu vou chegando, mas isso não necessariamente é uma inibição ou uma, ou uma timidez, né, aí já vão entrar outros traços, e aí você começa também a ficar tranquilo para fazer algumas diferenciações, não, isso não é inibição, isso é um pouco mais de cautela em alguns contextos, ou não, não, isso não é inibição, isso é um pouco mais de descrição, né, então, aí você também vai dando nome às coisas e você vai ficando tranquilo, porque esse era um ponto que eu também tinha, assim, de colocar tudo na caixa, por exemplo, no meu caso, da repressão emocional, até eu começar a diferenciar algumas nuances e alguns contextos, então vejo que é uma pesquisa ajuda demais nesse contexto. E daí, qual que, que você acabou de comentar, qual que é a relação que você vê entre a desinibição e a saúde mental da pessoa? Você comentou sobre o processo de repressão também, né? Nossa, demais, assim, porque como eu mencionei, às vezes, quando a gente entra nesse processo de inibição, a gente entra nesse monoideísmo, né, a ficar fechado numa mesma ideia, a não trocar, e eu vejo que isso prejudica bastante a saúde mental. Primeiro que a gente perde o realismo, né, que eu mencionei. Então, a pessoa, ela vai, muitas vezes, começar num grau de inibição, parece só uma timidez ali, mas ela vai querendo proteger tanto aquilo, tanto aquilo, que ela vai criando contextos irreais. Lembra que eu mencionei? Poxa, quando eu coloquei pra fora, aquilo ali não fazia o menor sentido. Imagina você ficando nisso muito tempo, né, saindo de meses, anos, décadas, como é que fica a tua cognição dentro desse sentido? Você perde a conexão, né, com a realidade. Eu mencionei as questões de isolamento social, muitas vezes, questão de depressão, então, a gente falou um pouco antes da questão da misologia atual, da questão do jovem, das telas, essa é uma geração que cada vez mais tem casos de depressão, transtornos nesse espectro, transtornos de ansiedade, né, então, fobia social cada vez é mais comum, então, a gente vai vendo que começa, às vezes, com um traço, uma manifestação consciencial, ou algo que aparece ali no porão, mas que se a gente não presta atenção pra mexer logo com isso, porque isso trava o nosso processo evolutivo, a gente pode ir indo numa progressão rápida, numa aceleração, agora, nesse caso, antievolutivo, né, então, esse é um ponto. E aí, nessa linha, a proposta da Invex é justamente a gente se antecipar nesses mapeamentos, nessa auto-pesquisa precoce, e inverter esses processos, né, então, se há um porão, no meu caso ali, que tinha uma tendência, essa questão da inibição, nossa, foi feito esse mapeamento, vamos lá, o que a gente pode fazer pra mexer com isso, pra deixar de ter esses travões, e acelerar cada vez mais a própria manifestação, e ir pra uma condição mais positiva, proativa. E aí, é um outro ponto que eu vejo que conecta com todo o corpo usa conscienciologia, mas mais especificamente, obviamente, trazendo pra Invex, é a questão da assistência. Se a inibição tem essa tônica de proteção do próprio ego, a gente tá muito centrado na gente. E a ideia da Invex é essa assistência precoce, né, tanto que a gente tem dentro das inversões conscienciais, as inversões existenciais, a gente tem a inversão da assistência. Então, se a gente para de olhar pro nosso mundinho que parece que tá muito difícil, às vezes tem coisas que tão difíceis ali da gente mexer, mas a gente começa a olhar pro outro e já assistir com o que a gente tem de positivo, a gente vai levando aí de eito esse processo e vai conseguindo mexer nas nossas questões intraconscienciais e deixando cada vez um saldo mais positivo dentro desse contexto de interassistência com as demais consciências, né. Você comentou da Invex, o que é a Invex? Então, a inversão existencial é essa técnica que a gente se propõe a estudar aqui na Ascinevex, que é a lógica de você inverter o fluxo da vida humana, né. Então, se o nosso fluxo muitas vezes é, sei lá, nascer, crescer, morrer, ter um emprego, às vezes uma família ali, a proposta da Invex dentro da Conscienciologia, né, porque a Ciência e Invexologia, a técnica da Invex, ela faz sentido dentro desse contexto aqui da Conscienciologia, é você cada vez mais antecipar questões evolutivas, antecipar o processo assistencial, antecipar a sua própria maturidade e se manifestar cada vez mais como consciência. não deixar se dominar por esse processo da manifestação da Consci, né, do corpo intrafísico, desse corpo de bicho, digamos assim, dessa manifestação mais associada ao corpo físico, ao soma. Então, a proposta da Invex é que a gente consiga cada vez mais fazer essas antecipações dentro da vida humana, né, para conseguir assistir mais o Conscienciologia, digamos assim. Daí, pegando agora a linha da superação mesmo da desinibição, você comentou no seu caso, né, de processo tipo assim de se expomar, isso tudo, né, então eu queria saber como superar de forma, tipo assim, pegando oportunidades do dia a dia, assim, para superar essa questão da desinibição, né. Vou te contar o que eu fiz logo no começo de maneira mais intuitiva, né, assim, para mim o processo do valor da docência sempre foi algo bem importante desde a infância, né, então eu brincava de dar aula, tinha todas essas coisas e tudo mais, e ali dentro do contexto da adolescência com todo aquele processo de inibição emocional, aos 15 anos começaram a aparecer várias oportunidades de docência em vários contextos diferentes na minha vida, então foi um marco assim até, do ponto de vista da minha Invex, que foi um marco bem importante. E aí foi bem curioso porque eu me vi naquele contexto assim de tipo, mais retraído emocionalmente, não queria me expressar, mas essas oportunidades aparecendo e de algo que para mim era um valor importante e ainda é um valor importante. E aí eu tenho posse inclusive de que tem questões com valores do próprio processo do curso intermissivo. E óbvio, tinha trafóres envolvendo ali, então tinha o trafóreo da comunicação, né, da consciensofilia, que são coisas ali que vêm comigo desde, né, desde a infância. Então o que que eu fiz? Ah, eu tenho esse problema para resolver aqui, né, já vi que eu não era assim, que eu estou assim. E ao mesmo tempo tem um conjunto de valores que para mim é importante, que envolve a docência, que envolve, é, que aí era o valor de comunicar as coisas. Então aquilo que eu sei que é importante, que vai ajudar as pessoas, eu sempre gostava de comunicar. Então era aquela pessoa que tipo, descobriu um negócio novo, assim, que é legal, que vai ajudar. Eu saia falando para todos os meus amigos, olha gente, isso aqui é muito legal, você pediu usar, isso aqui vai ajudar. Então tinha esse valor assim de comunicar as pessoas, de dar autonomia, uma série de coisas que está por trás da lógica da docência no meu caso. Como aquilo era muito importante e eu tinha esses trafóres, falei, cara, então é por aqui que eu vou, porque isso aqui me dá força. Se em alguns contextos da minha vida eu sou inibida, mas no contexto da sala de aula parece que essa inibição nem nunca existiu, porque era essa a minha sensação naquela época, então eu vou começar a fazer mais coisas nesse sentido. Então eu comecei a dar aula super jovem, eu dava aula de informática para as amigas da minha mãe, dava aula para colegas na escola, essa foi uma época que como eu estava muito ligada ao processo religioso, foi uma época que inclusive eu dei aula de catecismo, por exemplo, então eu vi que muitas coisas foram abrindo dentro daquele contexto que envolviam trafóres e que também envolviam oportunidades assistenciais. Então eu saí do meu ego e do meu mundinho, um dos meus problemas, alguns reais, muitos outros imaginários, outros que eram até reais, mas eram hiperlativos, ficou muito desproporcional e fui mexendo com essas coisas e aquilo me ajudou demais. Então, o que eu estou contando isso? Porque às vezes no nosso dia a dia a gente já tem indícios de coisas que nessa vida intrafísica a gente não abre mão enquanto interme civista e inversor e às vezes é por aí que a gente pode superar alguns braços ou alguns contextos associados ao porão. No meu caso foi a desinhibição, mas alguns trafares também eu comecei a mexer desde aquela época justamente por causa desse conjunto de trafóres e desse conjunto de valores que tinham relação com esse contexto e aquilo me ajudou demais. Então, intuitivamente a gente já tem algumas ideias. Se você for seguindo esse fim você já consegue pegar esse processo intuitivo e fazer realmente algo mais técnico. Então, procurar a força nesses valores intermissivos ali pode ajudar demais nesse contexto. Ver as ideias inatas, aquilo que é essencial para o seu prox que você já tem alguma noção pega a partir daí porque isso vai te dar muita força e aí na hora que o bicho pega às vezes e vem aquele trafaro aquela manifestação mais imatura e que você fica ali no meu caso cheio de ator culpa você já começa a lembrar de contextos em que não, mas eu já me manifesto diferente eu já tenho esses ganhos eu já fiz isso você consegue às vezes sair desses momentos de baixa digamos emocional mais rápido sabe, não fica entrando muito nesse processo do trafaro principalmente para quem tem inibição porque muitas vezes tem um contexto de monoideísmo de teimosia de falta de flexibilidade né, de ficar assim não, mas sempre foi assim não, não sempre foi assim agora eu já estou conseguindo fazer diferente então isso pode também ajudar dentro desse contexto da auto-pesquisa é, e nesse processo também uma coisa que eu acho que pega muita pessoa inibida é a questão da autoestima né, no seu caso como que foi esse processo? ah cara, nesse caso me ajudou muito mapear aonde a minha autoestima era baixa e aonde ela não era e me colocar cada vez mais nesses contextos em que minha autoestima era mais alta estava mais realista também digamos assim então como o processo da docência era algo que eu gostava e gosto muito eu não entrava nesse processo de baixa autoestima mas em outros contextos eu entrava né, esses referenciais me ajudou bastante assim, tipo, então eu sempre fui a pessoa de fazer as listinhas né, aonde que isso aparece e aí na minha época obviamente tudo muito intuitivo ah, isso aparece em contextos assim, assim, assado vou te falar em contextos que eu já vi acontecer com muitos jovens não era necessariamente o meu mas eu vi assim, em contextos em que eu sou preferida dentro de um grupo né, então ah, sei lá, vai escolher todo mundo pra jogar eu sou a última a ser escolhida sei lá, no futebol ou em alguma coisa porque eu não sou tão boa naquilo então eu comecei a mapear bem esses contextos pra cada vez que aquilo aparecesse eu consegui ser mais profilática digamos assim pra não deixar entrar naquele momento em que eu ficava repetindo as coisas na minha cabeça e fazendo toda aquela ruminação mental fazendo antes então mapear aonde eu tinha essa baixa autoestima era importante nesse meu primeiro momento eu só mapeei pra meio que não ir entrando nisso mais pra frente aí já não foi mais tanto no contexto da adolescência eu comecei aí né, já no final da faculdade assim ou foi no meio da faculdade não vou lembrar agora eu comecei pensando fazendo coisas pra tipo mexer com essa baixa autoestima tipo por que que eu tinha essa baixa autoestima que aí já já tinha saído mais da inibição e foi pra fase 2 digamos assim né o que que tá por trás disso o que que eu posso fazer pra ser diferente né então eu sempre fui muito boa dos livros assim ah estudar não sei o que mas eu sempre fui ruim nos esportes então eu dei o exemplo ali do futebol não era necessariamente futebol mas mas eram outras coisas que envolviam atividades assim que eram mais de esporte essas coisas não eram tão boas então era um negócio assim que quando mexia com isso eu ficava mais travada ficava mais quieta né então aí eu fui depois mexer com isso fui fazer atividade física fui entender o que que tava por trás desse processo e aí fui mexendo né então uma coisa na auto-pesquisa vai levando a outra a gente vai conseguindo aprofundar e quais técnicas que você tipo assim usou técnicas mesmo você já comentou algumas estratégias né mas você já comentou a Invex também né sim a Invex quanto técnica né é algo importante técnicas que eu usei técnica da chapa quente eu usava pra caramba essa eu usava muito assim cara tem um negócio que eu preciso fazer né eu não sou tão boa nisso como eu falei ah mapeia ali o negócio de questões que tem relacionadas a baixa auto-estima né então eu não sou boa nisso cara como é que eu vou fazer pra resolver isso então porque isso aqui tá me gerando problema então eu usava a técnica da chapa quente é uma técnica que eu ainda uso bastante né deixa eu pensar aqui em mais técnicas é engraçado pra esse processo da desinibição especificamente da desinibição eu eu mexi mais com valores né tipo valores intensivos valores assistenciais mas coisas que não são necessariamente da desinibição mas que foram mexidas na mesma época eu usei algumas técnicas então além da técnica da chapa quente tem uma técnica que eu coloquei no meu artigo sobre errologia no CINVEX que é a técnica da faturística errológica porque naquela época que eu comecei a estudar errologia eu tava muito interessada na minha reação emocional e aprofundar nessa minha relação emocional com os erros porque algumas reações emocionais me levavam inclusive ao contexto de inibição então essa técnica foi uma que eu usei assim por um bom tempo o que que é essa técnica é você pegar um fato que é um erro aquilo que te deixou ali com um incômodo e você dissecar com uma série de critérios emoções que estão associadas com aquele erro então você vai fazendo uma série de perguntas relacionadas àquilo e você meio que faz um bom diagnóstico ali eu vi muitas coisas associadas a contextos que ainda tinham inibição então essa foi uma técnica que eu não fiz pensando na desinibição mas me ajudou a mapear algumas coisas ainda depois tá uma outra coisa assim em termos de técnica que era uma técnica barra postura essa predisposição pro autoenfrentamento pro enfrentamento das coisas então eu olhava praquilo vi que era um problema cara então vou me enfrentar então eu comecei a assumir isso como postura né como técnica depois isso né quando eu fui conhecer conscienciologia anos depois isso virou por exemplo uma das cláusulas do meu CPC que é o código pessoal de cosmoética então eu colocava lá né essa questão aí de no meu caso tem algo que precisa mexer tem algo que precisa fazer vou me enfrentar e aí muitas vezes eu colocava até umas técnicas que podiam me ajudar dentro desse contexto anos depois assim com em termos de auto pesquisa isso acabou entrando num tema de pesquisa que eu chamo hoje de autoencantamento inversológico que recentemente eu apresentei também um trabalho no CINVEX que é essa ideia de não agora eu ficar num canto me lamentando ou reclamando da vida ou sofrendo porque tem um problema uma questão pra resolver mas me colocar numa questão de auto enfrentamento em que eu paro um pouco olhe faça um diagnóstico que nesse ponto tem alguns trafóis ali que eu mencionei que eu sou eu sou boa em mexer então eu sou boa em parar olhar fazer autodiagnósticos desenhar estratégias desde o começo desde a da INVEX ainda mais intuitiva e partir pra essas estratégias de auto enfrentamento só que agora num contexto mais técnico dentro da INVEX e não mais aquela coisa de só ficar no canto pra se proteger não é usar esse momento às vezes de uma espécie de soliloquio ou até um período de introspecção maior pra refletir pensar e de fato ter uma estratégia pragmática pra atuar e eu ainda adiciono que o voluntariado né que aí também entra como uma técnica que me ajudou bastante nesse sentido primeiro com a pesquisa enquanto eu ainda tava no IPC ou no Rio foi quando eu comecei a mexer com uma pesquisa depois veio o ECP1 né que a gente faz o curso de extensão em conscienciologia e projeciologia 1 pra depois voluntariar no IPC e o próprio voluntariado no serenário aqui na INVEX porque pra quem não conhece gente o laboratório serenário é um dos laboratórios mais sérios da conscienciologia e a lógica é que a pessoa faça esse laboratório sozinha do ponto de vista intrafísico então ela fica ali num período de sete dias pra fazer o experimento no laboratório sendo três dias ali de imersão nesse laboratório pra quem não conhece teve um teatrca que a gente falou sobre o laboratório em comemoração aos dez anos do serenário e a lógica é justamente você fazer essa imersão na intraconsciencialidade com o suporte de toda a equipe intrafísica que te ajuda antes do experimento ajudando em todo o contexto ali de preparar o espaço e o ambiente mas sobretudo a EQPEX a equipe de amparadores extra físicos ali do serenário que ajuda a gente a fazer essas reflexões a reflexão mais séria no momento mais naquele momento importante da vida da consciência que está se propondo tanto que o laboratório serenário também é chamado de câmera de autoencantoamento cosmoético esse momento em que a pessoa olha no próprio espelho e pode fazer os enfrentamentos emocionais conscienciais enfim que ela precisa dentro daquele contexto então o voluntariado nesse ponto me ajudou bastante óbvio qualquer atividade que a gente faça dentro do voluntariado eu vejo que ajuda bastante né mas aí no meu caso teve esse contexto do serenário de eu pegar uma série de conjuntos de trafórias que envolviam o processo da reflexão da autocrítica do autoenfrentamento e trazer esse processo que antes estava mais dosográfico para uma recém mais positiva digamos assim então esse é um ponto legal porque assim eu tinha uma tendência a priorista de se eu estou fazendo isso e isso está errado né tipo não está legal é um trafá eu vou cortar todo aquele comportamento e vou fazer tudo do zero isso não existe né a gente a gente parte de alguns alicerces né de alguns alicerces nesse caso positivo então eu comecei a ver o que eu tinha de bom dentro daquele processo daquele contexto mantive o que eu tinha e coloquei ali adicionei o processo da reciclagem para fazer esse autoencantamento que era de cosmoético digamos assim e que trazia a inibição para esse autoencantamento mais técnico cosmoético no caso invexológico mais associado às questões da própria técnica da invex porque a técnica da invex ela impõe esse ritmo de autoenfrentamentos mais constantes e às vezes esses autoencantamentos a gente vai precisar fazer muito rápido no osso na raiz daí usar essa estratégia do autoencantamento é interessante o que você está comentando porque cada tipo pessoa vai usar uma técnica diferente de acordo com o que acho que é melhor ali e daí a importância da convência da troca de experiências nesse aspecto porque eu estava lembrando da época que eu era mais inibida e foi coisas completamente diferentes que me ajudaram a eu conseguir me desinibir então acho que é realmente interessante por isso que a pesquisa é super importante e a troca de experiências para ver o que dá certo isso é bem legal porque aí nessa troca por exemplo a gente vai conversando aqui e aí você vê assim poxa isso que ela falou para mim funciona talvez parte dessa técnica ou só dessa maneira mas dentro do que você se conhece você vai usando a tua autocrítica ali para ver não de repente isso aqui se encaixa perfeitamente dentro do meu contexto ou não então é verdade essa troca de experiências aí ela é essencial então Débora a gente está chegando nos finais aqui do Teática e daí para finalizar então alguma consideração final algo que você não falou e que você acha interessante alguma dica que você queira deixar para quem está assistindo eu acho que de principal dica talvez uma síntese daquilo que a gente conversou então se tem alguma questão com relação à inibição olha com calma o porquê disso aí o que está gerando essa inibição beleza mas também não fica muito tempo nessa história de só ficar olhando e tentando entender parte para a ação pensar em estratégias assistenciais que tenham relação com o teu contexto e que te ajudem a sair desse ego porque muita coisa boa vem dessa interação a gente vai aprendendo a ser um assistente melhor aprendendo a ser um assistido mais dócil do ponto de vista de ficar mais tranquilo para receber assistência em alguns contextos ganhando uma visão de mundo mais realista uma visão na verdade mais realista da própria interconsciencialidade então está mais inibido procura sair um pouco mais do ego procura ter um pouco mais de experiência e procura experiências que te dão força porque às vezes esse momento de sair inicialmente dessa zona aparente de conforto que é estar mais inibido no próprio mundinho parece que você está saindo da lama ali parece que o negócio está meio pesado então procura sair através de alguma coisa que te dê muita força que te traga motivação evolutiva então cara eu estou nesse contexto mas tem tal coisa que é um desafio muito bacana que eu quero fazer quero aprender uma língua nova para uma viagem quero aprender uma técnica nova para me ajudar no voluntariado e isso vai acabar me colocando na chapa quente porque eu vou ter que me desinibir mais vou ter que fazer coisas diferentes cara mas vamos focar nisso aqui que é positivo que as coisas vão se mexendo e vão assentando então eu vejo que é por aí traça uma estratégia factível e assistencial muitas vezes a pessoa inibida ela pode também ficar muito tempo ali no seu monibismo traçando milhares de estratégias e ficar nesse mundo das ideias então faz esse encantamento mais rápido traça logo essa estratégia valida vê se funcionou ou não funcionou volta a pensar em outra faz de novo e se mantém nesse movimento fazendo seus autoencantamentos sadios vamos em frente e também conversar com pessoas sobre dificuldade com certeza que isso ajuda então a gente chegou ao fim do teatro infelizmente acho que daria para a gente ficar aqui horas e horas conversando sobre esse tema bem interessante então pessoal se vocês gostaram do Teatica como eu comentei no início compartilhe com pessoas que tem interesse se você ainda não compartilhou deixe o like e se inscreva no canal também para mais informações sobre a Invex sobre conteúdos desse tipo da juventude e na descrição tem nosso site também caso vocês queiram ler textos sobre temas relacionados à juventude a superação de inteligência evolutiva superações de dificuldades também e é isso até o próximo Teatica Tchau 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 Tchau